E aí minha galera, boa tarde, tardezinha já galera, como é que tá todo mundo aí, tranquilo? Galera, a Santa Vitória é bem aqui ó, bem aqui a Santa Vitória do Mearim, tô na chapada aqui, entre o Três Rios e o Centro Novo, que é bem aqui embaixo ó, Centro Novo é bem aqui, vamos já descer a ladeira ali, essa ladeira aqui que a gente vai descer, e já chega ali no baixão do Centro Novo ali ó, Aí daqui nós vamos ali pro Centro do Conrado, ladeirinha boa aqui, bem legal, toda cascalhadazinha, e já tá bem de tardezinha já galera, já tá bem de tardezinha, nós viemos ali no Monte Castelo, agora estamos voltando pra casa, hoje é segunda-feira, 18 de julho de 2022, e ó aí ó, já tá de tardezinha, aquela friezinha já tá, friezinha de verão já tá pegando já, e aí ó, o Centro Novo é aqui ó, bem ali na frente ali ó, pro lado direito ali, nós vamos voltar pra cá que nós vamos pra casa, e pra cá ainda é casa do Centro Novo ainda também, E aí ó, aqui tudo é Centro Novo aqui, tudo é Centro Novo, tudo é amigo nosso aí, tudo é amigo demais, o que eu tenho mais no mundo é amigo, E aí rapaz, como é que tá a tua aí rapaz, e aí, rapaz o cara tá indo de capacete, ninguém conhece ninguém não rapaz, rapaz tu não vai lá em casa não bicho, e aí como é que tá, e aí rapaz, foi mesmo, foi lá no Centro, gostou do sangue demais, foi, foi mais tu lá, foi, é bom demais, aí tem um lazer, aonde é? Ah é né, lá tem um açudão, aí o açudão tá cheio, tá Manel? Aí é bom demais, lá tem reladeira, tem um somzinho, aí tem energia também, tem tudo lá, é bom demais, rapaz, tu é doido, é bom demais, tu tem internet aqui, tem? Ah tu tem mesmo, eu vou, eu vou, uma hora eu vou marcar pra nós, pra nós ir um dia de domingo pra lá, o Rêma Ramon e o Murilo, aí nós vamos lá pra tua chácara lá, viu? De lá um dia de, no meio da semana eu ligo pra tu, e nós vamos. Pois é. Pô, também sou ruim, celular. O meu fica aí em casa, eu não ando com ele não, sabe como é que eu ando? Rapaz, eu venho lá do Monte Castelo, eu arrudiei assim, eu vou já subir, viu? Pô, eu vou, eu vou mandar dizer pra ti aí, pra nós, tá, pô, eu vou desligar um pouquinho aqui, que essa nossa resenha aqui, tá boa demais, aí vou, vou olhar a televisão aí, valeu aí galera, vocês estão sendo filmados aí, vão passar no YouTube lá, hahaha, 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 Tchau, tchau.